Tá difícil não falar disso ultimamente, né? God of War tá ganhando em 2018 o seu sétimo game, que acaba sendo um reinício bem interessante para a franquia. Então agora é um bom momento para a gente ranquear os quatro games da série principal junto com os prólogos e interlúdios, só desconsiderando as coletâneas e relançamentos. Mas aqui a gente classifica usando um método um pouco mais objetivo e mais próximo do consenso geral, o Metacritic. O Metacritic soma a nota de uma porrada de resenhas e faz uma média e é com base nesse número que a gente vai enumerar as colocações. Bora pro ranking? Com a saga de Kratos supostamente concluída em God of War 3, o estúdio Santa Monica achou que voltar e contar o passado do personagem era o melhor caminho. God of War Ascension foi lançado em 2013 para o Playstation 3 e acabou se transformando no patinho feio da série. A recepção foi morna, já que agora a franquia exibia sinais de cansaço. Ascension trouxe novas mecânicas que dividiram opiniões. Alguns críticos consideraram elas interessantes, outros diziam que o gameplay ficou mais raso e frustrante. Mas o controverso mesmo foi o multiplayer introduzido na série pela primeira vez, ideia que estava sendo enfiada goela abaixo em muitas franquias, tradicionalmente single player na época. Foi especulado que a divisão dos esforços de desenvolvimento entre os dois modos resultou em uma campanha mais fraca, mas provavelmente o calcanhar de Aquiles de Ascension é que o jogo trazia praticamente a mesma fórmula usada nos cinco títulos anteriores, fazendo ele parecer meio ultrapassado quando lembramos que, no mesmo ano, estava saindo The Last of Us, o reboot de Tomb Raider, GTA V e Bioshock Infinite. A média do nosso último colocado ficou em 80, o que é uma ótima nota, mas fica bem aquém do que se espera da excelência de um God of War. Ghost of Sparta foi o segundo game de God of War feito para o PSP. Ele explora na trama a relação de Kratos com seu irmão perdido, Deimos, e justifica um pouco melhor seu ódio pelos deuses. A história, que inicialmente foi planejada para ser usada em God of War 3, conta como Kratos recebeu a sua cicatriz no rosto e sua emblemática tatuagem, mas se foca mesmo em eventos que ocorrem entre o primeiro e o segundo game. Ghost of Sparta era maior e mais bonito que o último jogo de God of War para o console portátil da Sony, mas apesar de receber muitos elogios e notas positivas, foi ali que começou a se falar sobre o desgaste da franquia. Basicamente, o jogo fazia tudo direitinho, mas não fazia nada muito novo. Para completar, ele saiu oito meses depois da conclusão da história de Kratos em God of War 3, trazendo uma sensação de saturação. Ele ficou com nota 86. O outro God of War de PSP também foi feito pelo mesmo estúdio, a Ready at Dawn, que ficou conhecida em 2015 por The Order 1886. Veio da própria desenvolvedora a ideia de fazer um prólogo da série para preencher algumas lacunas da vida de Kratos. Novas mecânicas de combate, novos deuses e titãs e até a cidade de Atlântida marcaram presença. Apesar de ser considerado curto, com uma campanha de cinco a seis horas de duração, o jogo foi mundialmente aclamado. As avaliações elogiavam os belos gráficos em um portátil, além de uma ótima adaptação dos controles conhecidos nos dois God of War lançados até aquele momento em uma plataforma que tinha menos botões. Chains of Olympus é o game mais bem avaliado de toda a história do PSP, com nota 91 no Metacritic. A chegada ao PlayStation 3 de uma série conhecida por sua mania de grandeza ganhou proporções megalomaníacas. God of War 3 continua exatamente onde seu antecessor parou, com Kratos subindo ao Monte Olimpo para matar Zeus e qualquer um que estiver no caminho. Enquanto a história de God of War mostra um Kratos odiável e nada humano, mesmo com a introdução forçada da relação com a Pandora, ela é rica em variedade e conta com uma apresentação excelente, trazendo batalhas super ambiciosas e um jeito belo e minimalista de recapitulação e flashbacks. A diversidade de mecânicas e a grande escala de cenários e batalhas com titãs ainda fazem de Goal 3 um jogo incrível até hoje. Muitos críticos na época o consideraram um dos games graficamente mais bonitos de todos os tempos, ainda mais porque ele rodava tudo em tempo real. A soma das avaliações deixou ele com nota 92. A medalha de bronze fica com o segundo game da série. God of War 2 começa com Kratos atuando como deus da guerra, traz seu retorno à mortalidade e sua inusitada aliança com os titãs para matar Zeus. O jogo saiu para o PS2 após o lançamento do PS3 e mesmo assim pressionou a todos por forçar ao máximo o hardware do console que já estava supostamente ultrapassado. Ele refina tudo em relação ao jogo anterior com uma trama mais complexa, level design mais agradável e um dos visuais mais belos do Playstation 2, oferecendo momentos ainda mais incríveis que o seu antecessor como a luta contra o colosso de Rhodes. God of War 2 foi chamado em algumas resenhas de uma verdadeira sequência e um dos melhores jogos de toda a história da plataforma, somando 93 no Metacritic. Para o seu criador, David Jeff, o primeiro jogo da franquia foi uma resposta aos desenvolvedores japoneses que acreditavam que ocidentais não sabiam fazer games de hack and slash. As resenhas de God of War 1 não só o elogiavam por oferecer um gameplay de combate extremamente agradável e responsivo, como também uma das mais belas e ambiciosas apresentações de história épica já vistas até aquele momento. O jogo foi inspirado pelo filme Fúria de Titãs, assim como Indiana Jones, Zelda e Prince of Persia, trazendo uma história envolvente e belos gráficos. A narração de Gaia junto à trilha sonora epopeica davam um ar de grandiosidade à experiência. E a variedade de ambientes muito bonitos e com características muito próprias também foi um dos elementos mais aplaudidos nas resenhas. O fato de não haver muitos games sobre a mitologia grega na época também causaram uma impressão maior de originalidade. A soma das avaliações de God of War deu a ele a nota 94. O recomeço de God of War saiu melhor do que a encomenda para a Sony. Em uma jogada ousada, o diretor Cory Barlog resolveu reformular elementos considerados sagrados na franquia e trazer nova perspectiva de visão, novas armas, nova mitologia, um novo Kratos e até a introdução de um Companion, um novo filho do protagonista. Influenciado por narrativas mais sóbrias e mais humanas e jogos como The Last of Us, o novo God of War causou uma excelente impressão nos críticos, que tiveram acesso ao jogo muitos dias antes do lançamento, o que mostra que a Sony estava bem confiante no produto dela. Entre os aspectos mais elogiados pelos sites e revistas de jornalismo de games estavam a história, os personagens, as performances dos atores, os gráficos, a direção de arte e o combate. O jogo foi considerado uma nova conquista técnica e desbancou o próprio God of War de 2005 no ranking do Metacritic, se tornando também o segundo jogo mais bem avaliado do Playstation 4, com nota 95, perdendo apenas para GTA V. Mas, apesar de darem um bom parâmetro de qualidade, notas não são tudo e nem podem definir com precisão nossa própria experiência do jogo, né? Por isso, eu queria saber como seria a ordem do ranking de vocês. Contem para a gente aqui nos comentários e aproveitem também para mostrar essa lista para aquele seu amigo ou amiga que gosta de God of War para ver o quão diferente é a classificação deles. Caso vocês também tenham interesse, a gente preparou um resumão da trilogia God of War, contado de um jeito bem diferente, bem humorado, para quem quiser relembrar a história antes de jogar o novo game. Tá aqui ó, na tela final. Meu nome é Guilherme Dias e vocês podem me encontrar no Twitter com arroba GuiSouzaDias. Valeu pela companhia e até a próxima!